Urgência, 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 um coração de urgência, um coração de urgência, sair da decadência, sair da decadência, agora é emergência, agora é emergência, restauração é hoje, não há tempo a perder, restauração é hoje, não há tempo a perder, de Cristo o governo vamos restabelecer, de Cristo o governo vamos restabelecer, A palavra é inculcada, faz a obra do Senhor Traz socorro às pessoas, as preenchem com amor A palavra faz a obra, não devemos esquecer E por isso precisamos inculcá-la nosso ser E por isso precisamos inculcá-la nosso ser Nossos filhos ensinamos, da palavra lhes falemos Seja em casa, seja andando, nos deitando, despertando Deus escolhe um profeta, sua escolha é a certa É na terra a sua boca pra fazer a sua obra É na terra a sua boca pra fazer a sua obra Nossos filhos ensinamos, da palavra lhes falemos Seja em casa, seja andando, nos deitando, despertando Então desperta! Ó Senhor Jesus, amém, aleluia Ó Senhor Jesus, amém, aleluia